Olá, eu já estou de volta e as dicas agora são para quem curte uma boa balada. No Babilônia tem show com Banda Fama e César e Juan. Amanhã é dia do décimo bairro dos separados com shows e boate. Daqui a pouco na Lux Lounge tem muito rock'n'roll com a banda Maria Boné e House Music com vários DJs. No sábado a Lux Lounge sai de cena e quem comanda a festa é aqui do clube. Os shows ficam por conta de Léo Áquila e DJs. No hangar daqui a pouco tem chula rock'n'roll, aldeia t'bao e ket'in'ball. Amanhã é dia de sertanejo com Don Juan. Sábado é dia de show no Café com Creme. É isso, Marcela? É isso mesmo, Rafa. Quem comparecer até o Café com Creme na tarde deste sábado vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da música brasileira com Vinícius Faria. Vinícius, o que você está preparando aí para esse show dessa tarde? Bom, meu repertório é formado por músicas. Música caipira, MPB, samba, forró, baião, short, chachado. Então é um repertório variado de música brasileira. Música caipira, MPB, samba, forró, baião, short, chachado. Música caipira, MPB, samba, chachado. Música caipira, MPB, samba, chachado. Música caipira, MPB, samba, quachada. Penso que deve ser doce a fruta do coração. Sábado no Corrente tem Feste Book, show com Tiago Pata e quadrados em círculo. Música caipira, MPB, samba, chachado. Música caipira, MPB, samba, chachado. O projeto Agridoce da roqueira Pitty desembarca amanhã na Giros em Pará de Minas. A agenda cultural deste final de semana termina aqui. Escolha a opção que mais combina com você e divirta-se. Bom final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho